Fala nerds, cinévolos e tatuados, eu sou Faustino Neto, nerd tatuado e sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. E dessa vez, velho, eu estou respeitando a quarentena, só saindo por devida coisa, se for pra resolver alguma coisa, como eu postei no Instagram uma foto, indo fazer feira no supermercado com máscara. E você, tá respeitando a quarentena? Me diga aí, me diga aí que você tá aí assistindo esse vídeo, você tá respeitando a quarentena? Tá respeitando? Que bom, parabéns pra você que tá respeitando a quarentena. Eu vou falar sobre um tema que eu tentei fugir, mas como pessoa, como ser humano, eu não poderia deixar de falar desse tema, deixar de botar a minha indagação e a minha indignidade, certo? Eu não tô aqui pra falar, de dizer, olha, você votou errado, você votou certo, eu votei errado, você votou... Não tô aqui pra botar esse ponto na questão da coisa. Eu tô aqui pra falar da coisa humana. O presidente que foi eleito, Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, como é o nome dele, ele deu uma declaração, você, defensor dele, vai dizer, foi montagem, foi errado, fizeram alguma coisa, esse não é o vídeo correto. E daí? Se não é o vídeo correto. Mas, ele falou essa... Em uma passagem que ele sempre faz, a aparição dele no Palácio da Alvorada, ele apareceu e disse, olha, foi indagado, perguntado por um jornalista, e aí, o que é que o senhor vai fazer sobre o aumento do número de mortes pelo coronavírus? Aí ele responde, e daí? Você quer que eu faça o quê? Esse vídeo aí, não vou repetir o que ele falou, não. Pelo amor de Deus, ele foi a única pessoa que questionou pra você e eu sair, ele mandou você e eu sair, pra ir falar, pra dizer que não, era uma gripezinha, primeiro ele saiu com uma gripezinha, aí depois veio com, isso é fake, isso é mentira, ele falou que não era coveiro, ele, em nenhum momento, como presidente, ele tomou uma atitude. O cara que tava tomando atitude, ele mandou sair. O Mandetta, o Mandetta, como secretário da saúde, ministro da saúde, tava tomando todas as providências, botando pra trabalhar, botando pra fazer, aí ele fez o quê? O DMT, porque lá, os ministérios dele, o pré-requisito é ser uma parede, ser uma parede ainda mais bonita, você não fazer PN, você não fazer nada. E, velho, eu sei que esse canal é de tecnologia, de cultura nerd, mas isso é uma indagação, não tô falando, novamente, eu vou deixar bem claro aqui, não é política, não é defendendo o A, defendendo o B, é comunista, Moro, Lula, não, não é defendendo o jeito, é defendendo eu e você. Você votou nele, quem votou nele, quem votou no Aécio, no Haddad, tem o direito de reclamar. Nós somos cidadãos brasileiros e não podemos ficar calados com a atitude de uma pessoa que tá tentando matar mais pessoas. Qual é o trabalho que um presidente deveria estar fazendo? Tá procurando meios de trazer mais equipamento, tá indo atrás de coisas, tá ajudando os governadores, tá ajudando os prefeitos, tá ajudando todo mundo e tá com um discurso. Ah, ele não acredita, ele botar só um discurso. Ele vai lá, olha gente, eu não sei, o Ministro da Saúde tá tomando as providências. Pronto, ele quer fazer piada, ele sai do presidente e vai fazer um stand-up comedy, ele quer fazer humorzinho de graça na cara de mortes, velho. Isso é indig... velho, não tem nem palavra, isso é foda. Porque você vê o cara nem aí. Pelos brasileiros que estão morrendo, pelas vidas que estão sendo ceifadas por causa desse vírus. O Brasil já passou a China. E o cara faz piada e ainda tem um idiota que ri no fundo. Puta que pariu! Dá vontade de quebrar tudo, velho, aqui. Porque é... Pessoas perdendo emprego. Pessoas morrendo. Pessoas de bom coração estão na rua. Estão aí na rua trabalhando, cuidando da saúde dos outros. Policiais, camelôs, supermercados abrindo, tudo pra não parar. Aí o cara me fala de economia, o cara faz uma piada que não é coveiro. O cara, e daí? Eu sou o Messias, mas você quer que eu faça o quê? Eu não sei o que fazer. Você é o presidente. Olha pra cá. Ó, você é o presidente. Você deveria estar fazendo alguma coisa. Tendo uma atitude de presidente e não de um manezão, um adolescente, que gosta de fazer piadas sem graça. Era isso que você deveria estar fazendo. Eu... Desculpa a forma, a agressividade, mas é foda ver pessoas morrendo sem medicação, sem chance de sobreviver. O discurso era que pessoas idosas morriam. E quem tá morrendo agora são pessoas jovens. Pessoas de 24 anos que não obedecem as leis da cidade, num município que mora, que sai pra fazer... Que vai fazer encontros com a galerinha, sai da quarentena. São pessoas que tão fazendo isso. Mas ainda tem pessoas que defendem. Acham engraçado. E ainda compartilham fake news. Eu fiz um vídeo de fake news, tá passando aqui ou aqui, não sei. Sobre fake news. Não compartilho fake news. Eu vi uma fake news que o cara postou dizendo que a Amazonas tava fazendo fake news sobre os caixões. Velho, ninguém vai brincar com morte, não, velho. Ninguém vai brincar com a vida de você, não. Só esse presidente que tá brincando com a vida de vocês. Com a minha, com a sua. Então, pare de apoiar. Peça o impeachment. Peça pra ele ser retirado, porque ele precisa sair do poder, porque ele tá errado. Ele não é um humorista. Ele é um presidente. Ele não é pra tá fazendo piada, não. Tá debochando na minha, da sua cara, não. Ele é pra tá fazendo coisas para o povo. Não pra dono de empresa. Não pra rico que apoiou ele, não. É pra tá fazendo pra o povo. Pessoas pobres, pessoas humildes. Pessoas de classe A, classe B. É pra ele tá fazendo isso pra mim e pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa indagação, dessa coisa que eu fiz aqui. Clique em gostei, compartilhe com seus amigos e muito obrigado, galera nerd. Valeu e que a força esteja com vocês. Um abraço e... Voltamos em breve.